Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, iniciando mais um trabalho aqui de hangout aqui no canal de Edneu, hoje estaremos aqui falando um assunto que ficou durante todo esse período aí pirulando aí na rede, que é a respeito justamente do abatimento daqueles ovnis aqui no Canadá e nos Estados Unidos, então estou aqui com Adriano Paula Costa, a gente ficou de falar alguma coisa a respeito, eu vou passar a bola para ele aí, para ele dar uma boa noite, pega aí Adriano. Boa noite Edneu, boa noite pessoal do canal, pessoal do chat, aí estamos em mais um grande live aqui, desta frente iremos falar sobre os ovnis abatidos, né, que seriam aí em torno de quatro, se a gente contar com balão seriam quatro, o balão foi o primeiro, balão chinês no dia quatro, depois tivemos aí o abatimento de outro objeto cilíndrico lá no Alasca e no outro dia tivemos abatimento também no Canadá, em Yukon, né, de um outro ovni e o quarto foi exatamente o que estava sobrevoando lá o lago Yuron, né, lago que ficou entre o Michigan e Ontário no Canadá e que foi o quarto objeto abatido, né, na verdade três objetos, esse quarto tinha um formato octogonal lá em Yukon, né, que é exatamente, não, Yuron, né, que é exatamente entre o lago Michigan e Ontário e esse lago Yuron, né, ele é o segundo maior lago dos cinco grandes lagos lá, os famosos cinco grandes lagos dos Estados Unidos, então ele é o segundo maior, já tinha se abatido esse objeto aí octogonal, então Edneu, nós vamos falar sobre tudo isso na live, as opiniões também do Edneu, de um convidado aí que está para chegar, né, já fazia um tempo que não vinha no canal, mas que é um cara, gente boa, que sempre esteve aqui trazendo informações interessantes para o canal, então contigo Edneu, vamos começar aí. Maravilha, então agradeço a presença de todos vocês, aviso aí as pessoas que estão conhecendo o canal nesse momento e procure aí se inscrever, deixar o seu like, né, para não esquecer e é claro, se puder fazer algum comentário aí importante para dar uma relevância aqui no canal. Então, como o Adriano acabou de falar, eu estou aguardando, independente de dois convidados dele, eu estarei também provavelmente com alguns convidados aqui, então aguenta a mão aqui que já estaremos voltando. Então, Adriano, é sempre um prazer a gente na sexta-feira estar abrindo aqui para a gente bater um papo, né, fazer um trabalho de live bastante descontraído, colocando alguns pontos daquilo que andou rolando, essa semana. A gente ficou de fazer essa live na terça-feira passada e preferimos deixar amadurecer um pouquinho mais esses assuntos, né, para a gente poder trazer alguma coisa com mais conteúdo hoje. Agora me diga uma coisa, Adriano, ah, parece que toda essa história aí não está tendo assim um determinado final, né, parece que as pessoas ainda têm, muitas pessoas especulando a respeito na rede, a gente vê muitos canais por aí falando isso, falando aquilo, sempre procurando o seu centro das atenções, mas é claro que nós aqui no canal procuramos estar mais com o pé no chão e evitar de falar alguma coisa que não tenha certeza. Então, Adriano, a gente está sabendo realmente, o Adriano, acho que deu uma queda aí, a gente está procurando aqui agora justamente fazer esse trabalho para tentar determinar o que realmente andou acontecendo aí no Alasca, no Canadá, houve também alguns assuntos de Uruguai, alguma coisa na China. Então, praticamente, essa história desses abatimentos desses objetos, como a gente fala, óbvio, isso não quer dizer propriamente que seja talvez objetos de origem extraterrestre, ou coisa parecida, né? A gente tem que entender que objetos voadores não identificados pode ser qualquer coisa, pode ser até, quem sabe, alguma coisa ligada à atmosfera. Então, a gente procura estar ciente já que essas histórias estão vindo do outro lado do mundo, né? Tem alguns amigos aí que moram no Canadá, inclusive, eu até, eu deixei o link para ele para ver se ele, se ele veio aqui, o Carlos Dias, que mora em Toronto, e ele foi um dos primeiros que começou a me passar as notícias, falou que lá no Canadá era o que estava rolando, né? Uns amigos também que eu tenho nos Estados Unidos falaram que todas as TVs ali só estavam fazendo essa cobertura. Então, Adriano, a gente chama bastante atenção, né? A gente já colocou alguma opinião em outra live que nós fizemos juntos, e a gente não sabe ainda, não tem ainda o que seria isso. Na tua opinião, Adriano, você ainda acha que é dentro daquela linha mesmo de espionagem, alguma coisa desse porte, você acredita? Imagina, eu continuo com a mesma opinião. Agora, para complicar ainda mais, né, toda essa situação aí, toda essa incerteza, o Biden, há um dia atrás aí, né, em uma audiência pública aí que ele fez aí, o Joe Biden, né, o presidente americano, para complicar mais ainda a história, ele veio dizer que os objetos não são nem da Rússia, nem da China, e nem de país algum. Então, isso aí, essa declaração do Biden foi que complicou mais ainda essa história, porque se ele chegasse nessa coletiva aí de imprensa, né, me parece que foi ontem, ele fez essa coletiva de imprensa, Joe Biden, ele afirmou que os objetos não são de nenhum país, afirmou categoricamente. Então, aí, aí foi que a história se complicou, né, porque quando eram ainda opiniões lá dos pilotos, quando a gente não tinha ainda informações, a gente fez até aquela live lá no canal do Jacomite, e nós demos as nossas opiniões, mas antes do pronunciamento do presidente americano, e depois desse pronunciamento dele, o que acontece é que a história ficou mais complicada, né, porque um ovo em octogonal, outro ovo em cilíndrico, e o Joe Biden vem dizer aí, isso aí oficialmente, né, ele representa o governo americano, então ele vem dizer isso, ele está representando os Estados Unidos falando isso, e quando ele afirma isso, que não é de nenhum país, aí vem a pergunta, então, de onde é que é? Esses objetos vêm de onde? Qual a origem? Aí fica a pergunta, porque eu continuo com a mesma opinião, né, que são objetos de outros países aí, armas ou tecnologias aí mais avançadas de espionagem, né, muita gente pode até dizer, não, mas se fosse um avião espião, se fosse algum equipamento espião, ele não iria entrar no território americano, nem no território canadense, né, porque ele seria logo abatido, né, só que as pessoas não imaginam que entre ele entrar no território, e daqui que ele seja abatido, existe um determinado tempo, concorda? Existe um determinado tempo, na entrada do território até ele ser abatido, então, durante esse tempo, se for uma tecnologia avançada, ou da China, ou da Rússia, ele teria tempo suficiente para coletar dados, né, coletar dados, bater fotos, filmar, ou alguma outra tecnologia aí, que a gente nem imagina de espionagem, então, quando o Biden vem dar uma declaração dessa agora, que não é nem um equipamento de nenhum país, então, ele fala isso, mas ele não diz se foram recuperados os objetos, e ele não diz também qual a procedência, qual a origem desses objetos, então, essa coletiva de imprensa do Biden foi que deixou a história mais complicada ainda. E aí, eu queria saber a tua opinião também sobre essa classe dele. Bom, eu vi alguma coisa por cima, né, que você sabe que eu tô de cabeça aí num trabalho, não vendo muito, assim, reportagem, nada, né, e o que eu vejo, Adriano, que sei lá, de princípio, eu vou colocar minha opinião aqui, é claro que eu posso estar sujeito a estar errado, né, claro, né, ninguém é dono da verdade, mas eu acredito que é importante cada um dar a sua opinião. Eu estive analisando, por exemplo, o que você falou em termos de, sei lá, se é algum drone espião, alguma coisa desse, pode. Mas eu fico pandeirando, poxa, será que eles são tão ingênuos que eles não sabem, por exemplo, a proteção que existe, pelo menos, o sistema aéreo americano, os radares, para poder entrar com algum tipo de objeto lá sem ser visto? Então, é um ponto. Será que é isso mesmo? Por outro lado, uma coisa que você também citou, que eu lembro, é sobre o problema de fazer um teste, né, de quem sabe mandar esses objetos para lá, para talvez testar a defesa aérea, tanto americana como canadense, porque parece que um dos objetos aí teve aí um esquema entre os dois países, né, se não me engano, não houve? Aquele do lago lá, parece que houve os dois países que entraram no esquema de poder fazer essa cobertura aérea. Por outro lado, eu fico pensando, poxa, uma coisa que me chamou muita atenção, Adriano, vou voltar a falar aqui, para deixar registrado, pode ser até ingenuidade da minha parte, mas eu tomo muito cuidado quando algumas notícias vêm, por exemplo, do Pentágono, de repente, porque esse negócio foi por volta de quatro horas da tarde, eu não sei que dia foi, acho que sexta-feira passada, tem uma semana, foi isso, nem lembro, dia dois, né? Foi no dia dois, nem lembro, não importa o dia. E, de repente, com coisa de três, quatro horas depois, estão os militares americanos dando depoimento em rede nacional a respeito disso, eu achei estranho. Estranho por quê, Adriano? Porque, poxa, é que eu penso, se fosse, por exemplo, um OVNI, alguma coisa assim fora do âmbito terrestre, os americanos não iam falar nada, com certeza, como eles nunca falaram, né? Eu achei muito estranho eles, de repente, estarem falando isso. Então, o que eu imaginei, diversas hipóteses, deles estarem testando algum aparelho deles mesmo, e, é claro, vai testar um avião, alguma coisa, um aparelho que voa, mesmo que sejam nos céus de algum lugar aí, que nem no Alasca, Canadá, em cima do lago, sempre tem barcos, tem civilizações de tudo quanto é lugar, alguém vai ver. Então, era uma forma, talvez, deles irem a público. Está dando um stick aí, será que é daí, Adriano? Dá uma olhadinha aí. Então, o que eu penso que poderia ser que eles deveriam estar testando alguma aeronave deles mesmo, então, como eles não têm como testar, digamos, a via aérea, e ninguém vê, então, era uma forma de fazer saúê todo, né? Para poder esconder, talvez, a natureza do negócio que eles estão pretendendo. Por outro lado, eu achei estranho que, se, por exemplo, fosse abatimento de algum objeto, vai, vamos por assim, voador, de outros países a nível de espionagem, eles também, eles não iam falar nada. Justamente porque a defesa, uma das coisas principais que tem é ficar em silêncio, deixar, por exemplo, o inimigo tomar as suas atitudes, né, e ver até onde vai chegar. Então, jamais eles deveriam estar falando a respeito. Então, eu estranhei, foi isso, de uma forma bem imediata de ter acontecido isso, né? Pela gravidade disso, né? Ficou aquela história de ir lá recolher os destroços, tal. Teve coisas de falar, principalmente na época do balão, que, por exemplo, um balão da onde? Da China, né? Um balão, esse balão deve ter viajado um bocado de milhas, né? Para poder sair da China, para sair lá praticamente no Canadá, para esses lados aí, imagina a viagem. Quer dizer, o negócio, Adriano, que ficou, ao meu ver, ficou que nem aquele caso de Magé. Eu fiquei aqui nos bastidores, dando uma olhada, sem falar nada, só para ver o que ia acontecer. Porque, provavelmente, aquilo que eles querem fazer, o que a gente acha que seja, não é, entendeu? Não é, aquilo que eu falei, é uma espécie de uma estratégia de marketing que estão fazendo por alguma razão. Uma das coisas. Por outro lado, abater, por exemplo, um OVNI, que a gente já sabe que há mais de 40, 50 anos atrás, ninguém nem consegue enxergar os menininhos, eles com essa tecnologia, e lá para quê? Para mostrar que eles são bãozão aí, que eles conseguiram derrubar um OVNI? Será que é isso? Quando eles falam OVNI, eles nunca falaram, na verdade, que seria algum objeto não identificado, né? Mas agora é identificado, porque é um formato cilíndrico, o outro é octagonal, alguma coisa. Então, já tem alguma coisa, né? Aí já falaram que não tinha ogiva, que não tinha nada a nível de armamento, ou coisas que pudessem criar algum perigo, digamos, né? Então, não sei o que seria, amigo. Eu estou achando muito estranha essa história ainda, eu não mudei a minha ideia, eu estou acreditando que isso aí pode fazer parte, talvez, de um complô deles mesmos, para poder tentar esconder a natureza do evento, né? E a única forma de fazer é ir na televisão live, avisar para todo mundo que fizeram isso aí, né? Uma, numa certa forma de se vangloriar, digamos, pelo departamento de defesa que eles têm, né? Defesa aérea. E, por outro lado, também uma forma das pessoas que verem alguma coisa estranha nos céus, né? Não achar estranho, né? Porque já sabe o que é. Então, eu não sei. Na verdade, ficou uma situação ainda inconclusiva. Hoje, eu dei uma olhadinha em algumas matérias por cima, né? Não profundamente, mas deu para perceber que eles ficam patinando na mesma coisa, falando as mesmas coisas, né? E um copia do outro, outro copia do outro, outro copia do outro. Então, eu não estou querendo pegar nem muito depoimento das pessoas, que eu quero aqui também não ser influenciado. Eu costumo não ficar olhando muito, eu tiro a minha opinião dentro daquilo que eu acho, dentro de um processo, pelo menos, analítico, que eu procuro ter, pensar friamente, né? Agora, será que os caras estão com essa bola toda, estão conseguindo descobrir algo que há muito tempo aí eles nem conseguem nem ver, na verdade, né? Então, eu não sei. Então, se derrubaram esses objetos... Por alguma razão, fizeram o teste e derrubaram para não ter, pelo menos, deixar vestígio. E os vestígio, cadê eles? Será que a Marinha ou a Força Aérea Americana demora tanto para poder ir buscar? E se eles buscaram, com certeza eles não vão falar para a gente. Se eles falarem alguma coisa, provavelmente não vai ser a verdade. É isso que eu penso, eu fico muito com o pé atrás, com esse lado dessa guerra de narrativas, né? Então, os caras falando que tem isso e aquilo, o outro lado também falando que tem isso e aquilo, né? Eu lembro da Segunda Guerra Mundial, que eu lembro da Segunda Guerra Mundial, que houve muito isso, né? Praticamente quem venceu a guerra foi os blefes, né? Que um dava de um lado e o outro dava do outro, né? Você vê que a invasão da Normandia, ela só foi possível realmente que eles enganaram os nazistas na época, né? Que eles fizeram uns aviões, os tanques de guerra, tudo inflável, e foram um monte. O soldado levando aqueles tanques de guerra, tudo inflável, aí passavam os aviões nazistas, né? Aí vinha as movimentações de tropas, tudo para o norte lá. Então, eles acharam que na parte ali do Canal da Mancha, mais próximo é onde havia a invasão, né? Que é a região mais próxima, acho que dá por volta de 50 quilômetros ali. Então, todo mundo de marxigino, então os nazistas mandaram todas as tropas lá para o norte, não lembro que cidade que foi, e armaram tudo lá para esperar os americanos no fim. Eles fizeram, ali no sul da Normandia, que eles fizeram a invasão. Mesmo assim, perderam-se muitas vidas, né? Mas mesmo assim, eles conseguiram tomar o ponto lá. Então, eu fico pensando nesse lado, será que é isso? Porque a gente tem que observar a história, por isso que eu falo, é sempre importante a gente dar uma olhadinha, às vezes no passado da história, que às vezes dá indícios de muita coisa para a gente. Então, eu até hoje eu tenho isso na cabeça, né? Que é isso, é a enganação. Eles fizeram na época também, tinha lá meia dúzia de aviões. Aí fizeram 3 mil aviões, tudo inflável. Aí colocou tudo na pista. Aí os nazistas passavam esse avião, um rote de avião. Não era avião nada, era tudo inflável. Então, aquela velha história. É a guerra de mentirinha que não é feita aqui no Brasil. Essa guerra também que a gente sofreu alguns meses atrás, foi a mesma coisa. É a minha opinião. Agora, se é ou não é, não sei ainda. Eu acho que não está conclusivo ainda. E a gente tem que falar também do que está acontecendo aí na geopolítica mundial, né? Na questão da Ucrânia. Também. A gente sabe que a Rússia agora vai mandar milhares de soldados para a Ucrânia, vai mandar vários aviões, dezenas de aviões. E o Putin decidiu realmente tomar a Ucrânia. Eles não participaram tudo ou nada agora para tomar a Ucrânia. Então, essa é a última atitude aí da Rússia. E aí vem a questão. Tem a China também que também possivelmente poderá invadir Taiwan. Então, nós estamos aí geopoliticamente numa segunda guerra fria aí. Uma nova guerra fria. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Sim, sim. Eu não esqueci disso. Porque também pode ser esse aspecto, né? Você vê que parece que a guerra nunca tem fim. Por quê? Porque os aliados estão ajudando a Ucrânia. Porque eu não acredito que a Ucrânia ia ter feito realmente de encarar uma Rússia, né? Mesmo que ela não tenha, digamos, equipamentos bélicos que nem dos americanos. Mas, mesmo assim, eu não acredito que tenha. Apesar que, é claro, muitas coisas foram feitas lá. Mísseis, os postos de petróleo. Várias coisas estão todas na Ucrânia. É claro que é uma região estratégica também para os russos, né? Sem dizer, para que as pessoas possam entender, Kiev, né? Que é a capital da Ucrânia. Ela, no passado, a coisa de 500 anos atrás, era a capital da Rússia. Então, esse território, na verdade, sempre foi russo. Então, praticamente, o que eles estão querendo é requerer novamente esse território, né? Novamente. Alguma coisa assim desse porte. Agora, existe ponto estratégico em nível, por exemplo, por que houve esse conflito aí? Foi também pelo fato dos Yeliski lá querer, por exemplo, fazer parte da OTAN. E isso é claro. Por exemplo, como que o cara vai aceitar que o país, praticamente, com a maior parte da população de língua russa e russos, que moram lá, vai ter, agora, estrategicamente, que é a mesma coisa na época que aconteceu, da base em Cuba aqui, né? Que os americanos fizeram um embargo comercial contra Cuba por causa disso. Porque, pô, Cuba abriu as portas lá para os russos, que era antiga União Soviética, levar as bases de mísseis na cara do... no quintal dos caras. Então, é claro que eles não vão aceitar isso nunca. Entendeu? Não vão aceitar e nem devem aceitar. Eu acho que, politicamente, não devem aceitar. Porque, de qualquer forma, mesmo que existem muitas empresas americanas em solo russo, porque, mesmo que a Rússia fale um país comunista, mas eles adotaram o capitalismo, foi em 1998, 99, 89, nem lembro, que foi quando se deu a queda do mundo do Brasil, acho que foi em 89, não foi isso, Adiano? Entendeu? Ali foi que o Gorbachev, né? O Gorbachev, na época, é que ele conseguiu, através com quem era mesmo, eu nem lembro que era o presidente americano, era o Reagan, não era? É, porque parece que sim, era o presidente americano. Eles fizeram um pacto justamente da queda do muro de Berlim, e você vê, na época, o que aconteceu, né? A própria estrutura, eu lembro, até da festa que houve na queda, né? E que... Ô, louco, que coisa maravilhosa. Então, você via dois povos completamente diferentes, né? Então, quando começou, alguns soldados, algumas pessoas, até de famílias, que ficavam, que estavam do outro lado, fazia mais de 20 anos que não se via, começaram a se reunir, né? Então, era aquela chororê danada, os jovens, tudo, levantando bandeira lá no muro, né? Quando começaram já a quebra. Então, ali foi um marco importante, que mesmo que, por exemplo, a antiga União Soviética ainda continuou dentro de determinados regimes, porque parece que o Putin lá está há 16 anos, não é isso? Já há 16 anos que ele está lá, né? E o Putin, para que as pessoas não saibam, ele é... Apesar que a gente estava falando de óbvio, ele já está morrendo aí para... Não, mas é importante a gente saber isso, né? Que o Putin, ele foi um... Ele foi o que? O grandão lá da KGB, né? É um dos caras que... Um dos caras que são mais bem informados no mundo deve ser ele, a KGB, né? Que a KGB, na época, em qualquer lugar aqui do mundo, existia agentes da KGB. Então, foi um... É um órgão que foi fundado e o Putin, ele foi praticamente um dos... Um dos caras grandão lá da KGB, não foi isso? E depois esse candidato, ele entrou e não saiu mais. Um dos chefes da KGB. É, então... E mesmo que eles tenham ainda um regime duro, né? Eles ainda têm, é claro, tem McDonald's, tem tudo quanto a empresa americana lá, que acabou encerrando as suas atividades, não sei como é que está. Então, o capitalismo realmente tomou forma, né? Que eu lembro, Adriano, na época, que tinha... Nossa, você já viu, principalmente os caras mais jovens, ouvindo música dos Beatles, que eles nem conheciam. Beatles já tinha falecido já há tanto tempo. Eles ouviam as músicas dos Beatles, não acreditavam. Você via, por exemplo, as roupas de um e as roupas do outro lado, aquelas roupas dele tendo aquele verde musgo bem escuro, o marrom, só não existia cores. E já que do lado do ocidente, não, as roupas tudo coloridas, né? As mulheres super bem vestidas, os rapazes também, né? E lá do outro lado, não. Então, se via a tremenda diferença, que era esses dois lados, realmente, que era chamada cortina de ferro. Então, hoje, por exemplo, existe já um capitalismo integrado, né? Na própria, agora, chamada Rússia, né? Que muitos países faziam parte do complexo, né? Que eram vários países, eu não sei quantos países que eram integrados. Alguns países já se tornaram independentes. E ainda continuam umas guerrinhas lá ao longo do tempo. Agora, o negócio lá é que as pessoas, às vezes, não sabem. O negócio da Ucrânia é muito mais sério do que é noticiado na televisão, viu? É muito mais sério. Se você for ver bem, ali, realmente, é o quintalzinho dos americanos. Ali, onde existem os laboratórios de armas químicas. E foi isso que, praticamente, está sendo exterminado lá. Foi uma das causas. Existe também um regime ali, eu não lembro o nome que eles dão, eles dão o nome lá, que são o pessoal que é ligado na linha neonazista ainda. Eles existem ali. Então, um dos combates maiores é a respeito disso, né? Agora, voltando aos OVNIs, vai voltando aos OVNIs, pode ser, sim, que agora está bom. Os caras estão sabendo, eles iam lá fazer o quê? Colocar um foguetinho lá para poder espionar o quê, né, Adriano? Hoje existe satélite e tudo isso, né? Coisas que hoje consegue... Vem a indústria brasileira numa caixa de fósforo em cima de uma mesa de boteco. Hoje, as câmeras, elas são poderosas. Pelas do espaço, ele consegue identificar isso. Então, será que precisaria de balão? Balão espião? Tem? Será? Então, eu acho que não é bem isso, né? Não é bem isso. Também fazer teste do quê? Você acha que o serviço de informação, hoje, precisaria testar alguma coisa? Não, não sei se era. Então, sei lá, com esse problema também dos americanos estando também segurando a barra lá da Ucrânia, isso aí pode dar problema seríssimo aí para todo mundo, né? Principalmente para aqueles países ali da Europa, né? Que estão ali pertinho, né? Eu só lamentava que até eu fiquei meio preocupado, né? Entendeu? Então, sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que daqui mais seis meses não aconteça nada, né? Se não, eu vou estar no meio lá do rolo, né? Tá bom. Então, não sei, não sei até que ponto, né? Não sei, não. Não dá para saber, meu amigo. Podia passar aí algumas fotos aí, né? Alguma coisa aí. Eu posso até pegar aí no Google, que tem a ver aí com esses objetos, né? Algumas fotografias, né? Tem muita coisa aí fake rolando. Colocaram um objeto cilíndrico aí, que é um fake, né? Alguns canais estão mostrando esse objeto como se fosse verdade. Quer dizer, esses objetos aí que apareceram, a gente sabe que a galera do YouTube começa a aparecer canal colocando objetos que seriam os objetos derrubados, que a gente não tem, não existe o menor sentido de ter sido isso, né? Até porque o governo americano não revelou nada, não tem destroço, não tem... Fotografia não... Então, cuidado com a galera aí que gosta da ufologia e realmente está cheio, está cheio de pessoas divulgando fake, né, gente? O fake para o canal ganhar likes, né? Com supostas fotografias falsas, né? Não foram divulgadas pelo governo americano. Isso aí que está rolando aí, o que eu notei com esses objetos foi que começou a rolar isso aí, aí nos canais do YouTube, na internet, entendeu? Então, esse é um dos problemas, né? Esse é um dos problemas que sempre atrapalha, né? Aquelas pessoas que costumam pegar uma história, às vezes para ter relevância no canal, ganhar likes ou coisa parecida, que não é a linha nossa, né? Eu, pelo menos, eu acho que não é por aí, né? Porque eu vou perder tempo fazer, fazer um canal, perder tempo fazer, tentar trazer aqui notícias, a gente tentar aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa e trazer informação falsa. Eu acho que não é a linha que a gente adota, né? É mais, é melhor a gente ser sincero e falar aquilo que pensa, como eu falei, posso estar errado? Posso, né? Pode ser os russos lá? Pode. Ah, tá bom, os russos vão falar para eles, olha, gente, eu aguento a mão aí, que nós vamos daqui a pouco aí bombardear vocês. Tá bom, vai. É um negócio ingênuo isso aí, né? É ingênuo. É ingênuo. É ingênuo. Para mim, eu que não sou nada, eu não conheço nada, né? Então, eu acho que é bastante difícil a gente poder opinar a respeito disso. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui, o Mouselan, a Rô Guimarães, obrigado aí pela presença, Rô. Então, saudades de ti, precisa aparecer em São Paulo aqui nos eventos, né? O Marcelo, a minha querida Nari, que está sempre aqui comigo, obrigado, Nari. O universo está por aí. o Carlos Dias. Ô, Carlão, você está aí, eu mandei o link para você, Carlos, por que você não entra aí? Aqui está meu querido Alex. Fala aí, Alex. Ô, rapaz, o que é que houve aí? Fala aí, Daniel. Fala aí, cara, que prazer em te ver novamente. Como é que estão as coisas por aí? Você está na rua, meu? Estamos aí. Estamos aí nas liras. Tá certo. Você está onde? Você está aí no... No Morte ou está aqui no Paraná? Onde você está? Estou no Paraná. Paraná, né? Você está morando aí agora, direto aí? É, no interior. Ah, legal, maravilha. E aí, como é que estão as coisas aí? Muito óbvio por aí, né? Aqui está cheio, cara. Tá bom, é quem está aí, ó, irmão. Fala aí, Marco, velho. Fala aí, mano. Entrou o homem. O homem da noite. O cara que vai... O Alexander, gostaríamos de saber a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aí. O Regineu já falou a opinião dele, eu já falei a minha. Agora é vez. A voz do nosso amigo aí. Paranaense, né? Paranaense. dizer a opinião dele sobre o que está acontecendo. O que tu acha aí, Alex? A tua opinião. Esses ovnis abatidos aí, contra informações. É muita história aí. Aqui, como você pode... Como você pode perceber, no meio da penumbra, é tipo a gente da CIA, né? Informando. Então... Acontece o seguinte, pessoal. É que eu me lembrei de um caso que eu quero uma hora fazer um vídeo. que é muito importante para a ufologia mundial e ninguém abordou até hoje. Que é o caso do... do Dr. Mitchell, que foi o médico que cuidou de um alienígena na base da área 51 por mais de 20 anos. Daí, com esse cuidado, ele acabou adquirindo não só amizade, mas também três tipos de câncer, devido à exposição de cobalto. que, aí, supostamente, esses alienígenas, eles têm uma... Ele exala essa radiação cobalto, né? Isso aí também é relatado naquele caso lá que vocês conhecem. Daquele homem que sofreu aquele ataque lá onde teve aquela suposta guerra, né? Quando o pessoal caiu naquele buraco de escavação na base doce. Então, o que acontece? Em relação aí aos OVNIs, como eu tinha comentado lá com o Adriano, tá saindo bom aí a voz ou não? Tô, perfeitamente. Então, como eu tinha comentado com o Adriano, o que que acontece? São muitas informações desencontradas, né? Não só as informações desencontradas, como também a negação do fenômeno. Eu digo a negação de falar assim, não, devidamente são objetos anômalos e tal, mas eles colocaram um ponto de interrogação quando colocaram a palavra objeto. Foi dito por vários militares, inclusive, até ultimamente, pelo próprio presidente, que não descartou a possibilidade. Isso aí tem que deixar claro, né? O pessoal gosta de falar principalmente os céticos, né? Eu não vou citar o nome aí de um cara aí que se acha o Deus da informação, né? Um cara aí que só sabe ver estrela, ele acha que através um binóculo de um telescópio, ele vai conseguir ver o OVNI que tá passando em cima da cabeça dele. Se você tá olhando assim, como é que você vai ver o OVNI passando em cima da tua cabeça, meu amigo? Funciona assim, a visão muito afunilada desses caras. Esses caras não servem pra ufologia. Eu já falei uma vez, Dino. A ufologia vai ser de cara doido. Cara que realmente tá disposto a abrir a mente pras coisas. Esses caras aí, meio... Esses caras do mimimi, da conversa fiada, esses caras não servem pra ufologia. Ufologia é cabra macho, é cabra que aguenta a porrada, as críticas e tudo e leva pra frente. Então, o que acontece? Esses caras aí, ficam falando besteira, nenhum deles teve uma investigação em loco, não só desse, do que tá acontecendo, como também de todo o fenômeno. Então, eles não podem dar nenhuma opinião. Assim como o fenômeno em si, não se teve um resultado, também esses caras que se acham aí o cético, eles não podem comentar. Então, aí fica a cargo, claro, obviamente, da especulação, mas essa especulação, ela é amparada em outros casos. Como comentou o Adriano já outra vez, lá na live passada, a respeito do USS Nimitz e tudo mais, essa é uma abertura que vem acontecendo, estão começando com a marinha ali e, posteriormente, obviamente, seria o exército que tomaria essa postura. Não tomou do jeito que nós gostaríamos, mas, também não deixou, digamos assim, a peteca cair, né? Ele não disse que, literalmente, era balões. Eu falo até, até comento, já comentei em outros grupos ali, no grupo do nosso amigo Jackson Camargo, no grupo do Neus aí do Bala, mandou um abraço aí pra eles que provavelmente estão assistindo. O que acontece? Eles não negaram o fenômeno até agora, porque quando eles colocam o ponto de interrogação, eles mais deixam pro lado do fenômeno do que propriamente dito pro lado do que todo mundo quer que seria o tal do balão. Quando eu digo todo mundo, é esse pessoal que quer que sempre tenha uma resposta terrena. Não que eu digo que não tenha, mas, nesse caso aí, não tem. Não adianta os caras falarem, não tem. Não tem e, provavelmente, não vai ter. tem gente que tem esperança deles virem e confirmar, acredito que não vai confirmar, porque, Edneu, a cortina de ferro da desinformação ainda continua desde a década de 50. Nunca acabou. Ela muda só o nome, ela muda o jeitinho. Primeiro, nós chamávamos todo mundo de OVNIs, UFO. No começo, na verdade, era Pires Voador, né? No começo da ufologia clássica. depois ficou UFO da IOVNI, né? No português. E agora, eles inventaram a modinha, é o app, não é mais o app. E daqui a pouco, é outras palavras aí que a gente não sabe. Então, mas, em resumo, tudo é UFO. Eles querem trocar palavrinha? Eles querem trocar a palavra, sabe? Achando que o sabor da bolacha vai mudar, cara. É a mesma coisa. Não adianta eles trocar a palavra. Eles querem trocar a palavra para ver se cria um relatório diferente. Ah, estamos analisando o app, que o app, meu amigo, está analisando o UFO. Não tem nada a ver o app. É só uma palavra bonita, inventada, para colocar na boca desses caras aí que gostam de pagar de sabichão, sabe, por aí. Então, esses caras aí, é, eles são tudo umas comédias, é tudo uma comédia. Então, esses caras inventam esses nomezinhos aí que não tem nada a ver e a gente vai continuar chamando pelo nome que é. É UFO, pronto, tá bom. Não tem negócio o app, não sei o que, e pipa. Pode chamar o que quiser. vai continuar sendo UFO. Então, o que acontece? Nós tivemos aí o caso do Alaska, é, eu cheguei a comentar num, num vídeo que eu fiz ali, um vídeo cinematográfico, onde eu comentei que, é, supostamente teria uma foto rolando do acidente do, do abatimento do UFO, né. Então, eu rastreei essa foto, encontrei três sujeitos que divulgou essa foto. Essa foto que todo mundo sabe aí, que com certeza você já deve ter visto, a única foto que rola por aí, do suposto acidente, quer dizer, do abatimento do UFO da Antártida, é uma foto onde tem um objeto cilíndrico na neve. É, então eu, eu encontrei o cara que tinha divulgado, é, essa, ele, vamos dizer assim, ele estaria com a foto no dia 11, no dia 12, depois da meia-noite, lá por uma e meia da manhã, parece que deu uma doida no cara, e o cara resolveu largar no Twitter essa foto. Né, esse cara, ele é um repórter investigativo. E daí, eu mandei já umas mensagens pra ele, perguntando onde é que ele encontrou essa foto, qual é o link de quem ele pegou e tal, ele não me respondeu. Não respondeu talvez, porque não responde ninguém, ou sei lá o que, não respondeu. Aí, um outro cara tinha divulgado essa foto, também achei. Aí, acabei descobrindo que esse cara pegou desse outro, desse cara que tinha largado a foto 1h30 da manhã, ele largou a foto às 7h30 da manhã, esse outro cara. aí, fui vasculhando, encontrei um cara no TikTok que largou essa foto às 2h da tarde, tudo no dia 12. Então, na verdade, quem foi o primeiro cara é esse jornalista. E daí, o que que faltava, na verdade, assim, que eu tentei ver se conseguiria alguma informação mais interessante, é porque se eu tivesse conseguido a foto da fonte original, vamos dizer que, digamos, seja esse jornalista. Por ele ter sido o primeiro a postar foto, não perderia tanto metadados. Então, eu baixei essa foto aí, joguei no programa de metadados para ver se eu consegui encontrar a localização dela, né? As coordenadas geográficas e tudo mais que você sabe que fica salvo na foto. Há uma chance, mesmo que o padre para o Twitter ainda de salvar esse metadado se ela for uma foto original sem ter edição. Mas aí, joguei lá, não encontrei nada, então eu fico, eu tô pensando que esse cara aí não é o primeiro cara que divulgou, ele já pegou de alguém. Por isso que ele se recusou a dizer de quem pegou. Então, ele já tá passado na mão dele, já a segunda vez, terceira, sei lá. Então, mas essa foto ainda vai ficar em off, porque não chegou ninguém dizendo ou assumindo quem é o dono dessa foto. Mas tá rolando em todo lugar, dizendo que essa foto é o do abatimento do UFO. Então, nós tivemos aí esse caso do Alasca, junto com as testemunhas dos pilotos que chegaram a comentar que teve uma interferência nos instrumentos e tudo mais. Bem, posteriormente, você já sabe, aí teve a queda do abatimento, quer dizer, quando eu falo que é, eu tô falando do abatimento, né? abatimento do UFO octogonal em cima do lago rock e tudo mais que vocês já estão sabendo já há bastante tempo aí, todo mundo divulgando, né? Mas um ponto assim que eu acho interessante, eu comentei com o Adriano que muito você falou, inclusive na mídia, a respeito do NORAD, né? O NORAD, aquele o comando aeroespacial, né? Esse comando aí, ele vem sendo falado desde os anos 50, né? Depois de Roswell, em 47, ali, eu não me recordo direito, se é 52, 53, ele nasce esse sistema de vigilância. E todo mundo sabe aí, pelas más línguas, e ele nasceu para detectar a entrada de objetos na atmosfera terrestre. Não só ficar perdendo tempo com meteorito, a ideia era detectar realmente objetos interstelares, porque esse sistema ele é ligado aos militares, e os militares não estão preocupados com uma bolinha de pedra que cai na atmosfera, quem achar aí está perdendo tempo. Tanto que quando fundou a NASA, quando fundaram a NASA com o Von Braun, os militares fizeram um barro praticamente na entrada da NASA, pedindo para a NASA um dia fazer uma nave do nível do Star Trek. Isso aí quem pediu foi o Pentágono, ele queria que um dia a NASA chegasse a esse patamar. Então, por muito tempo se sabe que os militares dominaram a NASA, eles sofreram muito tempo a NASA. Então, os militares eles não fazem programa para ficar atrás de pedrinha que vem do espaço. Eles estão atrás realmente dos objetos. Então, esse sistema que vem desde a década de 50 também foi citado no caso Varginha, quando foi detectado supostamente a nave que teria caído ali, em Varginha. Todo mundo sabe da história também que supostamente teria sido detectado antes da queda. Foi por esse sistema. Daí, por que eu estou contando desse sistema? Porque esse sistema vem agora com uma conversa piada, dizendo que está atualizando os filtros dele para poder detectar o objeto. Ué, mas não... Não, o que o Alain está falando aí. Oi, Dineu. Oi, Dineu. Os caras estão desde a década de 50 não atualizaram os filtros? Piada, piada. Viu? Agora nós detectamos... Você está falando aí, você está falando aí, realmente é importante você dizer isso, porque realmente é muita ingenuidade achar que os caras fizeram norad para detectar pedrinha. Realmente, eu acredito sim que você está dizendo que tem tudo a ver, inclusive com a própria queda em Roswell, que tem várias testemunhas em Roswell, depois veio Varginha no Brasil depois de muito tempo, e também outros objetos, não somente esses dois, o de Varginha e o de Roswell, como também outros objetos que já adentraram na atmosfera da Terra, e realmente o maior é que todos os objetos que adentrem na atmosfera, ele detecta, e esses objetos são acompanhados. Inclusive, para os fãs, quem não conhece nada, eles caem nessa, Dineu. Eles caem nessa. Eles caem nessa porque eles não têm conhecimento, sabe? Eles não pegam a informação, não juntam, é um quebra-cabeça, os caras sempre estão fazendo essa jogadinha. A jogadinha da... É... Na verdade, esse esquema... É para desviar a atenção de alguma coisa. É, para desviar a atenção. É do mesmo jeito que eles fazem, que a desinformação tem vários ramos, né? E um deles que eu acho o pior é o que fizeram com o Bob Lazare, por exemplo. Com o Phil Schneider, tantos outros que acabaram caindo na desgraça do público, né? E a massa que se dispensando e massacrou os caras na opinião pública. Então, muitas vezes, não preciso fazer nada porque o próprio povo detona os caras quando os caras vêm à mídia. Então, quantos caras não dizem aí? O cara chega na mídia e o cara diz você é um mentiroso. Esse informante aí não existe e tal. Então, os caras... Os próprios pessoas que deveriam proteger o cara, eles detonam o cara e então não precisa o cara fazer nada. Então, é claro que... É claro que... O caso, por exemplo, desse médico que eu falei... O que você está falando aí, o que você está dizendo aí é sério. Sabe por quê? Porque a gente pode só citar dois caras aqui, vou citar dois caras que são de alta... alta confiança, que mexem com altas tecnologias na Terra e já afirmaram que esses objetos estão aí. quais são os caras? Você sabe quais são. O Bigelow, o Bigelow já afirmou isso aí, inclusive na entrevista, e ele que me parece que recebeu dinheiro daquele programa americano lá, a TIP. Foram 22 milhões de dólares que eu tenho certeza que era muito mais. Não eram somente 22 milhões de dólares. Foi muito mais dinheiro investido nessa investigação OVNI do Pentágono que o Bigelow também recebeu dinheiro. Para isso, essa é a verdade, o Bigelow recebeu uma parte porque ele tinha negociações lá com o Pentágono em relação a toda essa grana para investigar esses objetos. O Bigelow afirmou que eles estão aqui há muito tempo. E o próprio Willow Musco, o Willow Musco há pouco tempo, que é um cara super inteligente, fora da curva, que pretende chegar em Marte, dispensa comentários. ele afirmou em uma entrevista que realmente nós estamos em contato com essas civilizações. Então você acha que dois caras como esse, o Willow Musco e o Bigelow, vinha a público falar isso. Você acha que eles iam falar de graça os caras que têm que têm aí os caras que têm esse, esse, a TIP tinha um outro programa, um subprograma dentro da TIP, eu me recordo a sigla, que era para investigar fenômenos paranormais e como poderia aproveitar esses fenômenos paranormais para criar dispositivos tecnológicos tirando informações supostamente desses espectros dimensionais. e aonde foi que eles fizeram esses testes? No Rancho Skinwalker. Então, tinha um programa especial só para a região de Utah ali, ali onde fica aqueles, aqueles pedregulhos lá que são bem, bem sinistro, que é a região chamada Fantasy, que até os programas hoje atuais que falam sobre o Rancho Skinwalker vão para essa região ali. Cara, esse dia eu andei andando uma estudada, inclusive nesse assunto, esse assunto ele deveria vir mais à tona, porque se você pegar os testemunhos das pessoas que moram na região, que tem vários programas pegando os testemunhos, né? Sim. Você fica assim, sabe, cara, não tem palavra, o nível que é de bizarro, o nível de bizarrice, assim, digamos assim, né? Então, ele vendeu o Rancho, entendeu? Acho que ele vendeu o Rancho, entendeu? Ele não vendeu. Vendeu. Então, mas a região, viu, só de você estar na região, porque o Rancho é uma coisa, beleza, ele tem uma forte incidência e tal, uma coisa interessante que os caras descobriram foi que através de um detector de de magnetismo, alguma coisa assim, ele detecta o funcionamento, por exemplo, de uma máquina, aí ele fez uma análise na região e acabou descobrindo que tinha um pico alto desse fenômeno magnético que ficava embaixo do Rancho. Aí ele disse que isso daí só poderia ser produzido por uma máquina. Aí ele disse alguma coisa tem debaixo da terra. Sei lá o que que é, não sei se é uma base, mas tem alguma coisa funcionando debaixo da terra. Então, é sinistro, cara, as informações. Agora, viu, você tocou do Bigelow, mas o Bigelow ele foi um dos componentes da Monfa, não foi? Passado aí, saiu fora, não foi? Se não me engano. O Bigelow ele diz que um período aí ele comprou tudo quanto foi informação de ufologia de todo o mundo e guarda com ele. Então, provavelmente, quem tem mais hoje recursos informativos de ufologia é o Bigelow. Ele tem metamateriais, né? Ele tem metamateriais, né? e ele tem aquele projeto que está ligado com a NASA, né? Daquele hotel, hotel espacial. Eu fiz até uma matéria sobre isso aí, sei lá, uns dois anos atrás. Tem uma matéria minha no canal que fala sobre hotel espacial. Enfim, você vê, o Bigelow, multimilionário também, né? Ele usou os recursos que ele tinha financeiro para poder comprar de tudo, né? Teve um período aí que ele passou a régua e comprou tudo e ele mantém em segredo. Inclusive, ele é um cara que ele não costuma dar entrevista, né, Adriano? Se eu não me engano, ele não dá entrevista, não. Se ele deu uma ou outra entrevista aí, deve ter sido por alguma razão forte. Agora, vai saber o que ele sabe a respeito, né? E se ele também está em busca, procura, porque ele deve estar sabendo muita coisa que realmente nós não sabemos. eu ouvi um papo que até muita coisa que ele sabe, acho que nem a mesa sabe. É o pintado que ele sabe. Ele tem realmente informação muito séria dentro do segmento. Agora, informação para quê? O que ele vai fazer com isso? Vai dizer que ele morrer, vai levar para o túmulo? Na verdade, agora, viu, Alê, eu estava comentando aí um ponto de vista a respeito desses objetos, que uma coisa que sempre me estranhou, você sabe, a gente já conversou muito a respeito sobre a ocultação de fatos que é pelo serviço de inteligência americano. Então, como você me explica? Porque, de repente, em três dias em seguida, aparece esse objeto, vai buscar, se ela derruba os objetos, os militares, três, quatro horas depois, está chamando a, digamos, a rede de televisão para poder falar alguma coisa a respeito. Você acha estranho isso? Você não acha estranho que deve ter alguma coisa que eles estão querendo, provavelmente, talvez desviar a atenção? Até o Adriano falou em relação até esse caso desse conflito que está havendo lá na Ucrânia, que poderia ser, mas eu acredito que seja até coisa bem maior do que isso. Acho que isso aí já está na cara e não teria como desviar a atenção. Existe muita coisa em torno disso. então, na verdade, o que eu vejo nessa situação é aquela coisa que estava falando de eu aguardar os detroços. Os detroços que nunca vai aparecer, na hora que aparecer não vai ser aquilo que é o que você pensa que... Não, demorou demais, demorou demais. Não vai ser, então não é. Isso aí foi uma forma realmente de alguma coisa que foi para chamar a atenção que não ocorreu há dois anos atrás, esse problema da Covid, né? Começou a mostrar a pessoa despencando o ponto de ônibus, o metrô, e para lá deixou todo mundo assustado, né? Então foi uma forma de poder usar a mídia para poder fazer uma divulgação, porque sai de âmbito mundial, né? Até está o Carlos Dias aqui, que ele mora em Toronto, ele está aqui na... Eu mandei até para ele, porque ele me passou algumas notícias. Como ele mora perto do lago lá, ele deve até saber alguma coisa que está vindo diretamente de lá. É, o Ari Matéia deve saber. O Ari Matéia? O Ari Matéia deve saber. É, o Ari, ele está na Holanda, né? Ele está na Holanda, ele não está mais morando em Toronto, né? Aliás, foi um tempo que eu não falo com o Ari, ele também sumiu um pouco das redes sociais, eu não vi mais ele. Mas até o Carlos Dias, se ele tiver ainda, o Carlos, tem o link aí, dá uma olhada, entra aí para dar um aluzinho aqui para o canal do Edneu, para as pessoas aqui. É importante ter alguém que pelo menos mora aí na região, para poder falar. Agora, é claro, né, gente, eu não estou falando para ir a favor do que eu estou colocando. Eu estou colocando aqui um ponto de vista diferenciado de alguns outros que eu vejo por aí. Você vê que o Alê já está trazendo uma outra proposta do ponto de vista dele, que eu até concordo, né? A gente já conhece já mais ou menos, eu conheço mais ou menos o estilo do Alê, né? Que a gente já fez muito, a Negaute junto, estudamos muito o material de ufologia junto, e o Adriano já acha que é mais ligado à geopolítica, né? Eu estou achando que os caras estão querendo esconder alguma coisa que não sabemos. O Alê já pode acreditar que realmente os menininhos foram com os caças lá, o F-22 lá, e conseguiram meter tiros nos caras. Não, é que é assim, é que é assim, o que acontece? Estranho. Aquele caso antigo soviético, que foi quando os militares mandaram para derrubar um OVNI, inclusive era cilíndrico até. Capustinia. Que foi em cima da Capustinia, que é a base chamada da Área 51 russa. ele largou, conseguiu largar o míssil, atingiu o OVNI, o OVNI caiu e o OVNI também lançou um peixe de energia, alguma coisa nele, ele também caiu, caiu os dois ao mesmo tempo. Tanto o piloto como o OVNI. Então, foi os dois. Então, nesse caso, aí cai por terra o que o pessoal fala, né? Ah, mas nós não temos tecnologia para derrubar os caras. Tá, então você vai excluir esse caso da ufologia? Não, claro que não. Não pode excluir, não pode excluir esse caso, esse caso é mundialmente conhecido. Esse caso foi liberado, é claro que é muito difícil os ufólogos russos liberar a documentação, mas o pouco que consegue liberar ainda trouxe muitos casos. assim como o caso Voronese, que todo mundo conhece, que foi aquele ufo que desceu num parque lá e as crianças viram que tinha um robô, um robô lá de pequenininho e tinha uns robôs gigantes, né? De 3 metros de altura junto com um homenzinho de lata, assim, um negócio assim bem esquisito. Aquele caso do Voronese que apareceu os ex-terrestres de dia com as crianças, tudo. Então, o que acontece? Esses casos russos, cara, os casos russos pra mim são os maiores casos do mundo. É pouco explorado pelos estudiosos, né? Eu acho que o pessoal da ufologia deveria tocar mais nos casos soviéticos porque eles são impressionantes, né? Ainda mais quando a gente toca na questão da lua, né? Tanto que eu tenho muitas fotos que mostram ufos e destroços e coisas estranhas na lua que os soviéticos não esconderam, diferente dos americanos que escondem ali direto, né? Acoberto nas fotos. Então, todo mundo sabe aquele ufo-charuto que apareceu em Fobos na missão soviética pra marca, aquele ufo-charuto gigante que praticamente era o tamanho da lua de Fobos. Eu não sei qual o tamanho da lua, mas o objeto cilíndrico tinha o tamanho da lua. Aí, aquela astronauta, né? cosmonauta, quer dizer, ela veio a público e... eu não me recordo o nome dela, agora é tantos nomes, né? O tempo vai passando, a gente não vai estudando tão bem quanto antes, né? Mas quem lembrar pode falar, é aquela cosmonauta que ela deu entrevista pra vários jornais confirmando que aquela foto é verídica. Então, tem muitos detalhes interessantes. Viu? Dá um tempo aí que eu já venho, Edneu. Vou resolver um negócio aqui. Pera aí. Falou, maravilha. Tá bom. Aparece aí. Então, que nem o Alê, ele sempre é rico, né? De informação, né? É bom ter as lives com ele, que ele defende qualquer ponto da ufologia e isso é importante pra gente aqui porque sempre mescla com mais informação, né? Agora, viu? É que nem ele tá falando sobre alguns casos russos, né? Mas existem alguns casos também que já foi comprovado que foi teatral, né, Adriano? Aquele Roswell que diz o Roswell russo, ali tá muito estranho, muito certinho toda aquela parte daquele ordem que ele foi acidentado, né? Tem aqueles militares. Então, a gente também precisa tomar mesmo que isso tenha... Uma coisa interessante que a gente tem que falar, se a gente observar, certo? Eu queria fazer um paralelo entre esses órgãos abatidos nos Estados Unidos. Em outubro de 2022, não sei se você se lembra, de outubro pra novembro, nós fizemos até uma live também aqui, que foram as luzes que apareceram no sul. Você se lembra? No sul do Brasil. Foram muitas luzes. E eu ouvi muitos canais aí comentar que todos eram satélites da Starlink. O que a gente também não concordou, né? Que foi muito estranho, que nem tudo ali que apareceu estava na órbita abaixo da Terra e eram satélites Starlink. Eu acredito que alguns lançamentos da Starlink realmente confundem com óbvios. Eu concordo com isso. mas daí você diz que aquela é a que aconteceu no sul do Brasil. Então foi em outubro. Foi interessante esse negócio de Starlink, só pra lembrar, porque, claro, o Starlink ele segue uma é uma órbita geocêntrica, né? Então segue sempre o mesmo ponto. O que foi informado na época que tinha algumas luzes que estavam fora. Não era isso? Elas estavam fora e estavam praticamente entrando. provavelmente tenha sido aquela quantidade de não sei quantos satélites que tinham sido lançados pelo Elon Musk acho que uns dias antes, semanas antes, eles podiam estar entrando justamente na rota justamente de Starlink, né? Só que tinha alguns que observam porque tinham alguns objetos que se comportaram de maneira diferente. É mesmo, você falou isso. Um objeto que seguiu um avião da Azul e na verdade foram vários objetos e o interessante é que se você pegar de outubro até hoje fevereiro isso aí foi em outubro de 2022 nós estamos em fevereiro de 2023 então é pouco tempo, né? O que aconteceu agora nos Estados Unidos com esses homens e o que aconteceu aqui no Brasil que foi uma duas semanas ou três semanas essa onda é desde o dia 2 se eu não me engano Adriano isso aí começou do dia 2 se eu não me engano eu estou dizendo agora você citou um negócio interessante que eu queria até comentar aqui rápido depois você continua o que eu tenho notado Adriano que de um período para cá não sei provavelmente mais de um ano para cá está realmente havendo a maior incidência mesmo de objetos não identificados na nossa atmosfera e estranho que mais um tempo atrás sei lá três, quatro anos atrás a incidência maior era um de casos de contatos de contatos e casos de até abduções de um período sei lá de uns cinco, seis anos para trás existia mais incidências de abduções depois passou a ter mais incidência de contatos pessoas com contatos tal nem que seja de quinto grau de visual que nem eu tive aquele dia que eu liguei para você que eu tinha visto e realmente eu vi que uma outra pessoa em São Paulo também viu e foi durante o dia então a gente está notando mesmo aqui de um período para cá de um ano Adriano que está tendo uma incidência muito grande realmente de fenômenos espaciais então vamos ver só para lembrar isso aí exatamente o que você está falando só que a forma a forma me parece que mudou me parece que são mais sondas agora porque são muitas luzes aparecendo aí e realmente de um ano para cá aumentou muito essa incidência aqui no Brasil nos Estados Unidos agora nós em 2004 nós tivemos o Alvin Tic Tac o Alvin Gible e o GoFest tivemos em 2015 também então é o que a gente nota que nos últimos anos o fenômeno ele está ele modificou realmente me parece que eu não acredito que sejam naves se for algo extraterrestre aí me parece mais que são sondas são sondas provavelmente Adriano provavelmente são sondas que pode ser sei lá porque dá para perceber mesmo alguns pilotos dizem realmente de ter incidência inteligente mesmo de tentar perseguir alguma coisa e a ver dar tiro sair que nem tem um papo desse aqui hoje acho que no quarto objeto que avistaram que diz que tentaram acertar e o objeto de repente subiu para o espaço em alta velocidade então é o negócio agora isso não quer dizer que talvez um mísseis desse consiga provavelmente atingir se for um caso de uma sonda né Adriano se for uma sonda talvez não tenha os sistemas de segurança necessário para que possa desviar digamos de um de um de um de um tiro sabe ou de um de um de um míssil né agora essa história aí voltando a falar né no foco lá do desses óvnis aí que desde o dia 2 tá apareceram aqui são coisas que também a gente precisa ver eu tava vendo aqui inclusive aqui é uma matéria é que eu tô sem outro monitor aqui não dá pra me abrir é uma pena viu eu tô de abrir tem um negócio muito legal que tá mostrando o mapeamento que tá mostrando justamente a localização e os lugares que teve esses amistamentos aí o Alê parece que tá voltando deixa eu ver se eu coloco ele aí tá aí ele tá aí em blackout ainda daqui a pouco ele deve estar dentro do carro você tá dentro do carro Alê acho que ele tá no carro é ele tá no carro né e aí como um agente secreto é um agente secreto ele tá ele tá sinistro hoje tá dando até medo olha só não entendi falando que você tá sinistro hoje você tá parecendo anônimos ou falando de anônimos Alê você lembra aquele site do anônimos que a gente entrava antes lembra ficava até de madrugada vasculhando viu dois marmanjos que não tinha o que fazer ficava a madrugada inteira fuçando naquele naquele site anônimo você lembra disso Alê e peraí eu vou ver se volta o meu som aqui tô sem som tá bom mas eu tô te ouvindo tá então eu e o Alê a gente ficava até de madrugada nesse site cada um a gente encontrava eu tenho até hoje eu tenho uns negócios aqui gravado eu gravava eu tenho gravado aqui essas lives demoravam 6 horas mas era legal mas 6 horas da noite terminava 3 horas da manhã 4 horas da manhã né não era isso não era isso o que era legal era que depois que você nunca aguentou ficar com a gente vai ser ocasião que você chegou a ficar você não aguentava mas a gente ficava até tarde às vezes tava clareando daqui 5 horas da manhã tava eu e o Alê nós que éramos os os inúteis né a gente ficava nas lives ficava aqui conversando analisando foto até de madrugada até 5, 6 horas da manhã né às vezes tava clareando eu queria ir embora e o Alê não deixava porque cada vez ele trazia mais coisa mais coisa eu pô para meu eu quero ir embora eu quero dormir aí ele não pera um pouquinho tem mais um negócio e a gente ficava não ia embora então essa foi a grande ideia de fazer os madrugadão foi por causa disso porque era um período muito legal que a gente conseguia esclarecer um monte de coisa né entendeu vamos ver se você tá voltando aí pronto melhorou? melhorou? e aí? ah tá bom então e deixa eu só pronto aí se ficar aqui no meio e ficar melhor então aliás eu tava lembrando aqui naquela época que a gente ficava aqui fuçando naquele site anônimo você lembra? que ficava pegando tá vendo? deixa eu ver aí ó melhorou? acho que ele tá sem áudio é estranho aqui ó Alê desliga desliga e volta parece que parece que os Alê estão me boicotando não é difícil não não é difícil agora voltou voltou não é difícil toda vez que a gente começa a falar algumas coisas capriciosas sempre acontece alguma coisa alguém cai então eu tô lembra aquela vez lembra aquela vez o Dineu o Adriano fala aí pro Dineu ele não sabe nós foi fazer uma live uma vez e uma voz estranha falou no meio né lembra? o Adriano ficou assustado eu tava nessa live eu tava eu tava eu tava eu vi eu me lembro daquela live aí o Malô falava sai daí né como é que é? eu vi na live e o Dineu me lembro dessa aí e isso aí tinha acontecido uns meses antes tinha acontecido comigo né que eu tava preparando uma série de vídeos que da invasão extraterrestre aí no no quinto vídeo eu também recebi uma voz pra falando pra parar para não continue aí eu continue 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 aí eu perdi todo o arquivo me deu pau na máquina aí eu saí daqui Alê eu acho que você conhece a história eu saí daqui aí eu vi cinco luzes assim no horizonte cara pirulando eu já contei isso aí pra você né aí eu nossa eu voltei era quatro da manhã eu voltei pra pegar equipamento eu tentei gravar não conseguia gravar eu tenho até minha voz apavorado né eu falando sozinho não não é possível pô eu não pego puxa agora eu apavorado aí eu não consegui pegar não teve jeito aí as luzes foram eu não eu não eu não duvido das coisas né esse lado aí eu respeito tem que respeitar esse lado aí né é que nem aquela é que nem aquela que você gravou lá na estrada ali que acho que foi uma das últimas aparições que você teve no meu canal lembra? inclusive inclusive eu vou inclusive eu vou dar uma dica aí é não ia comentar pra não não se expor né mas quem quiser quem não conhece os meus casos né a casuística minha particular pode estar lendo exclusivamente no site fenômeno tá lá exposto lá no site do Jackson é é é os casos você pode ver é o primeiro que tá lá chama Casos Limac então quem quem quiser conhecer meus casos você vai ver coloquei um pseudônimo lá porque eu não queria me expor né assim como o Jackson tem os casos dele e ele também não coloca o nome dele então mas quem quiser conhecer tiver curiosidade lá tá lá aqueles casos que muitas vezes eu contei boa parte das lives sempre contei nesse caso particular né aquele caso do homem da praia e os outros casos lá tá tudo lá aquele é legal hein poxa aquele é incrível e daí e daí vocês vão ver que tá bem legal até surgiram a leitura porque se lembrar daquele caso agora eu coloquei imagens né utilizei uma IA aí pra fazer as animações né de acordo com o que eu tinha visto com o que eu testemunhei né aí a IA criou exatamente o que eu tinha visto eu usei a IA do chat de PT e depois eu fiz a do Midjorn também mas do chat de PT já quebra um galho então aí eu fiz por ali pra criar a imagem que eu queria do que eu tinha visto até dou uma dica pra quem quiser criar a imagem baseada no teu testemunho tem essa IA poderosíssima aí do Elon Musk aí que é do chat GPT né que tá sendo falado aí em todo lugar então legal muito legal é bacana eu vou dar uma olhada aliás eu tenho um caso que eu falei com o Jackson Cavargo agora foi em setembro né que ele teve aqui em São Paulo no 26º Congresso eu prometi pra ele colocar mandar pra ele dois casos que eu tive agora em 2000 no ano de 2000 eu tive dois casos incríveis nesse período você tinha assumido que você ficou um tempo aqui sem aparecer nas lives o seu QGU ainda ele opera? tá funcionando o QGU? tá parado tá parado então eu tinha prometido pro Jackson Cavargo eu mandar pra ele dois relatos tem até um vídeo tem um vídeo que eu consegui gravar mandar pra ele pra colocar lá mas o que que aconteceu eu por volta de agosto do ano passado eu tive problema na minha HD de dados ali e eu fiquei parado todos os meus dados ficam nessa HD aí eu consegui recuperar agora em janeiro e eu tô reorganizando então eu recuperei boa parte dos dados então agora eu vou ter os dados pra mandar né porque é os meus vídeos várias coisas fotografia né eu fiquei aqui praticamente no escuro quase uns oito meses mais ou menos de escuridão né porque eu prendi todos os meus dados eu tive um HD que travou né aí eu consegui recuperá-la então agora eu tô voltando novamente né agora seria bom ali a gente marcar um dia de você vir aí eu sei que você anda bastante ocupado você terminou a universidade já? Terminou? Faz tempo faz tempo faz tempo que você não veio no canal né acho que faz uns três anos que você não aparece por aqui aquele caso que você pegou na estrada que você você não gravou mas você relatou que você tava você não sei quem tava na estrada que vocês viram pararam minha irmã minha irmã meu 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 então foi o último caso que você contou no canal isso aí faz mais de três anos né é pra mim uma satisfação enorme estar com você novamente aparece aqui aparece sempre de vez em quando aquele dia aquele dia eu fiquei muito triste cara porque eu não consegui filmar né com o celular o que eu tava vendo esses celulares que a gente tem assim a exposição dele não consegue pegar um UFO é assim você pode ter o melhor UFO pode ter o UFO mais bonito do mundo a vez você não vai conseguir pegar à noite vai pegar a imagem boa e aí na verdade não era um UFO grande né era uma sonda pra quem não entender mais ou menos o que eu vi é só você assistir o Capão Redondo o UFO do Capão Redondo que era um UFO de luz né só a luz uma luz alaranjada parecida com aquela luz de póster incandescente aquela luz antiga era exatamente aquilo uma luz naquela cor meio alaranjada e um vermelho alaranjado ela ia por cima da copa das árvores bem devagarinho não tinha barulho nenhum nenhum nem o do Capão o do Capão ele desce na cidade né viu tipo assim eu pensei que eu ia ouvir aquele aquele zoom do drone né aquele negócio do drone e mesmo assim o drone estando do jeito que eu tava ali que era mais ou menos uns 10 metros eu ia conseguir ouvir o zumbido do drone né mas aquele negócio não fazia barulho nenhum nenhum daí foi devagarinho ele foi tipo quase que acompanhando a copa das árvores assim e ainda eu fiz uns sinais né falei vem aqui cara eu gritei mesmo cara eu falei vem aqui cara desce aí cabra vamos conversar falei assim pra que você me lembrou pra que ir embora rapaz falei pra que ir embora perguntei meu irmão eu falei bem assim na estrada eu falei assim ei cara vem aqui cara você tá indo aonde meu amigo então foi naquele mesmo período que eu gravei aquele lá sabe porque que eu lembro que foi no mesmo período que eu vi um um pessoal zoando aqui na rede sobre esse esse ovni que o o Alê viu e aquele praticamente na mesma época que eu tinha gravado aí o pessoal falou pô meu o pessoal tá dando mais valor ao ao ovni que o Alê viu do que que o Edmil gravou teve espátula mesmo né porque você relatou o que você viu e tal e eu não além de relatar eu gravei e o pessoal tava falando eu gravei eu gravei mas eu tenho o vídeo aqui não saiu nada inclusive tá aqui guardado né eu vou divulgar o vídeo né pra quem não viu tá lá eu falando assim né eu tô falando lá ainda tem momento que eu falo ainda pra parar o carro para 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 então você vê gente é isso aí né agora o Alê você tá algum tempo aí que você não tá indo nas lives né escuta uma coisa qual é a tendência que você tá vendo que tá acontecendo na ufologia de vai dois anos pra cá o que você tem notado será que é isso mesmo que a gente tá achando que tá vendo maiores incidências né de de objetos em todo o mundo né e eu tenho notado ali que diminuiu um pouco é histórias de contato que não tinha um tempo atrás né que existiam existiam poucas observações e mais pessoas com histórias de contato e um pouco antes pessoas que tinham sido abduzidas e hoje pelo menos eu não tô ouvindo mais se falar em pessoas que falaram mas não tem como não tem como entendeu porque um dia nós nós comentamos a respeito do que é várias vezes em outras lives eu falei que a ufologia é a última ciência por quê porque precisa de todas as ciências do mundo todas as academias tudo mais pra entender a ufologia por isso que eu chamei de última ciência então o que acontece a ufologia ela tem um dado momento que você pega as casuísticas ela acaba se metamorfando pro lado da paranormalidade ela tem uma ela tem uma linha muito tenua entre os dois lados infeliz tem gente que não gosta eu também não gosto de misturar mas infelizmente como a ufologia ela digamos assim a atividade é essa terrestre né eu falar mais claro ela se comporta de uma forma porque a tecnologia desse tá tão avançado tão avançado e pra nós chega a entrar num mundo paranormal nós não nós não conseguimos separar esses dois aqui isso aí já vem desde os primórdios desde mais de 10 mil anos atrás desde o tempo dos homens da caverna nós ainda não conseguimos separar o tamanho da tecnologia desses caras que eles fazem a gente confundir com o mundo paranormal tem muitas por exemplo esse negócio que eu falei do rancho que é a maior prova disso ele se confunde os dois fenômenos no mesmo lugar você não consegue distinguir se você tava falando de fenômeno paranormal ou se você tá falando de ecologia né então é outra questão é o seguinte eu acho que à medida que nós fomos evoluindo eu tinha citado outra vez a respeito disso o problema da interferência eletromagnética no planeta à medida que nós fomos evoluindo tem muita interferência de radiofrequência eletromagnética você pode ver que há uma incidência de queda de UFO à medida que o humano vai evoluindo se esses caras trabalham com máquinas a nível sutil né que muita gente acredita nisso então obviamente é obviamente que a radiofrequência ela é um ela é um câncer né um problema muito sério pra essas pra essas entidades né é tanto que aquele carinha lá antigo lá o maior bruxo da história lá o Aleister Crowley né ele já dizia isso que o essas entidades elas não se manifestavam na cidade onde tinha eletricidade onde tinha eletricidade elas não se manifestavam porque de certa forma eletricidade toda eletricidade da cidade ela escapa ela escapa a energia né porque se você ir com o medidor na tomada você sabe que a energia está escapando então essa energia escapando ela gera de certa forma uma rede né digamos assim uma gaiola de Faraday e essa gaiola de Faraday ela não deixa essa energia sutil interagir tanto por isso que você não consegue ter o mesmo efeito paranormal na cidade do que no campo do que no campo por isso que a incidência a maior parte é no campo geralmente é no campo a incidência é maior no campo então por isso o cara diz ah por que que não aparece os outros na cidade cara já está aí a explicação eles não se dão bem eles não se dão bem com a com a nossa esse 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 enxurrado de tecnologia que está virando aqui né de alguma forma deve atrapalhar porque essas máquinas é um bombardeio de onda micro-ondas sim rádio imagina o bombardeio que nós todos sofremos inclusive existe uma incidência né que câncer doenças assim ela teve maior maior evidência depois praticamente do século 20 esses carinhas esses carinhas devem ler os carinhas devem estar fugindo da cidade devem dizer assim não vamos lá no meio daquela loucura que lá é uma loucura rapaz vamos ficar aqui pro lado da Antártida onde está melhor todo é no fundo do mar né mas vamos ficar se envolvendo com esses cabras aí tudo desevoluído os caras estão se contaminando com energias que eles não conhecem então com certeza eles devem saber mais ou menos do que a gente está falando então o que acontece tanto que existe um documentário e ele chegou a fazer essa observação ter tipo as pessoas que vivem por exemplo na região da Antártida aquelas pessoas que mantinham aquelas tecnologias ainda da década de 50 aqueles rádio antigo aquelas coisas todas aquelas luzes né a lâmpada antiga e essas casas tinham uma forte incidência de paranormal e ufológica nesses lugares e as casas evoluídas com tecnologias mais modernas não tinha foi feito um estudo a respeito para a normal acabou embutindo a ufologia no meio mas então é interessante ver esse lado aí do porquê que esses lugares é mais fácil de ter o fenômeno e outros lugares não é então aí vem essa explicação então esses caras já sabiam muito tempo esse Alessio ele acertou em cheio quando ele disse que na cidade ele não conseguia entrar em contato mas lá no meio do mato ele conseguia só que as pessoas nunca entenderam isso né vamos dizer assim a maioria das pessoas nunca nunca fizeram essa ligação do porquê na cidade é mais difícil e no meio do mato é mais fácil então então tá aí é essa questão ela tá muito ligada a isso Edirão até se você pensar assim ó vamos pegar aquela casuística onde o ser vou dar um exemplo digamos um caso de abdução onde a gente ouviu falar que o ser se materializou dentro da casa ou atravessou uma parede que nem muitos casos aí né vamos pegar um caso desse exemplo se eu tô se a gente coloca essa observação das tecnologias atrapalhando eu imagino que toda essa poluição eletromagnética ela deve atrapalhar até esse movimento digamos assim que o ser ia fazer de se teletransportar pra dentro talvez isso aí atrapalhe esse mecanismo deles né então esses casos onde houver obdução desse nível não acontece mais hoje não acontece mais então é então muito muita muita coisa eu acho que muita coisa do passado a gente vai acabar perdendo esse contato mais direto com os caras né porque na verdade eles estão vendo que nós estamos se afundando então estamos cada vez mais se afundando então eles já sabem disso eles na verdade são tão distantes deixa os cabras se afundar lá que vão se afundar mesmo vão ficar aqui na nossa que então eu acredito muito nisso cara eu acredito que a tecnologia deles é extremamente avançada e ao mesmo tempo é extremamente sutil ela está muito muito ligado assim a qualquer tipo de variação e alteração atmosférica porque à medida que você evolui você também fica sensível aos seus equipamentos eletrônicos das coisas que você tem e nós não sabemos o total funcionamento desses objetos nós teorizamos que seja de alguma forma mas vai saber se essas essas naves aí não são bio-naves eu sempre acreditei nisso se elas são bio-naves é pior ainda então a bio-nave é mais sensível ainda a qualquer movimento sutil do que um objeto totalmente inanimado por que que eu digo que é bio-nave porque eu tenho uma hipótese é o seguinte muitas vezes alguns casos como aquele caso do coronel Ushua sabe aquele caso de Alexânia onde teve uma presença ali é um dos maiores casos da ecologia brasileira é onde o pessoal viu os seres lá e tal e tiveram várias pessoas importantes presentes inclusive o Ushua junto então nesse caso em específico vou pegar só como esse como exemplo os seres conversavam por telepatia de dentro da nave e teve um momento lá que teve uma projeção desse ser como se fosse um holograma para fora da nave então se você imagina você começa a pensar o seguinte eu já estou tirando essa informação lá do David Adair também David Adair foi o prodígio dos foguetes e com 17 anos ele teria já fabricado vários protótipos de foguetes e depois foi convidado pelo pelo general Putrop que o general Putrop participou daquele projeto Stargate e o David Adair ele foi convidado para ver um motor alienígena que estava na Super S4 daí chegando lá no subsolo ele viu um motor que ele chamou de motor simbiótico onde ele descobriu que o motor tinha uma uma interação com a biologia por isso que aquela já juntando as informações aquela conversa que no leito de morte o fundador da daquele aquele projeto que o aquele acionauta participa aquela empresa como é que é o nome o nome daquela empresa bem grande esqueci o nome aquele eu acho que é o Edgar Mitchell ele participa de uma empresa se lembra o nome dessa empresa eu não sei não sei essa empresa eu não sei não lembro é uma empresa grande pra caramba eu não me recordo o nome da empresa o dono dela o que fundou a empresa no leito de morte teve uns amigos que perguntaram pra ele no hospital e aí cara como é que funciona lá na área 51 existe aquelas coisas e tal ele disse assim você já assistiu Star Wars esse filme aí ele disse então o que nós temos lá tá acima disso só que tem um detalhe até hoje nós descobrimos onde fica o botão pra fazer ligar então isso se resume o seguinte de que esses motores simbióticos eles o ser humano não tem a capacidade de fazer ligar talvez essa já seja a resposta de que muita gente diz ah por que que não evoluíram se eles tem a nave guardada por que que nós não temos nave ainda voando por aí por que que ainda a NASA tá caminhando aí gatinhando né em relação às estrelas por que que nós não estamos em um patamar elevado porque nós não encontramos ainda o botão que liga o motor da nave segundo segundo essas informações e por que que eu liguei tudo isso porque assim ó tá ligando uma coisa na outra pra gerar uma informação se o David Adair falou que tinha um motor simbiótico o cara era um crânio ele tava ao lado do general todo mundo lá ele disse daí é um motor simbiótico mas por que que ele tirou essa informação tem uma informação muito importante quando ele se aproximou do motor eles não tinham descoberto como ligar ele quando ele se aproximou de alguma forma não sei se foi áurea ou foi o que do cara não sei só sei que quando ele se aproximou começou umas luzes de andar assim em volta do motor que ela saia da cor da cor azulada pra laranjada e vermelha e daí quando ele começou a ficar calmo ele percebeu que as luzes foram trocando uma cor mais neutra mais azul e aí a sombra viu a sombra dele isso é bizarro a sombra dele a sombra dele começou a caminhar ao contrário do corpo dele que a sombra tava sendo repetida através da luz que emanava desse motor e a sombra dele caminhava ao contrário dele então ele esse fenômeno é bizarro assim gerado por esse motor por isso que ele deu esse nome simbiótico ele falou cara aqui só existe uma forma de funcionar direito tem que ter o operador tem que ser o dono dele e o dono dele não tá presente não tá presente não tem como tocar isso aqui pra frente é que nem uma máquina de Fórmula 1 né a máquina de Fórmula 1 ela é feita já dimensionada pro piloto se você tentar entrar lá na onde mas aí entra 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 naquele campo que eu falei da nave da bionave se o motor é simbiótico ele faz uma simbiose com o ser que tá operando e daí criando essa simbiose você aumenta o teu poder mental você consegue por exemplo aí você entra aquela história que eu te falei da Alexane onde os seres entraram por telepatia de dentro da nave com os caras que estavam voando então o poder telepático ele poderia ser ampliado ser amplificado através da conexão com o motor simbiótico então o motor simbiótico se conecta aumenta o poder telepático onde ele consegue extrapolar os arredores da nave para atingir as pessoas lá fora nesse sentido que eu falei que é a conexão da bionave então para eu poder fazer essa tese eu tive que buscar lá o David Adair e os caras lá atrás e por que que me confirma isso? se você pegar aquela famosa imagem da tábua da nave de Roswell onde tem os dedos assim marcados em cima o